E aí jovens, tudo bem? Do que no quem advance rodando no meu videogame Geração Next. Mais um vídeo que mostra que realmente o update, o update de firmware do Geração Next revoluciona esse videogame amaldiçoado. Se você tem aí um Geração Next, faça o download no link da descrição, tem essa ROM. Tenta jogar no seu Geração Next, meu jovem. Você vai ver que é totalmente impossível, a ROM não vai nem abrir. E se abrir, você vai ter uma tela toda desmanchada, meu jovem. Mas com o update de firmware, o Geração Next, o amaldiçoado Geração Next, ele roda todos os jogos do Game Boy perfeitamente, com excelente velocidade e também com um áudio perfeito, jovem. E falando do jogo agora, do glorioso Duke Nukem, ele é um jogo, claro, muito famoso no PC e que teve uma versão para o portátil. Porém, não é a mesma coisa, é uma versão diferente com a história e fases bem específicas para o videogame. Também, meu jovem, são específicos os botões. Ai, meu jovem, como tem pouco botão no Game Boy, o portátil no Game Boy Advance, os caras já deixaram mais ou menos pronto olhar para cima, olhar para baixo, os lados, atirar, pegar os itens, os remédios, as armas, os itens que você encontra, as chaves e tudo mais. E também o mapa. O mapa, que é o mais curioso, jovem, porque no mapa desse game, você tem os segredos já postos ali, onde é que está para você buscar. Fica muito fácil, né, jovem? Isso em todas as quatro fases que você pode selecionar os níveis de dificuldade, né? Todos os quatro níveis de dificuldade. Então, jovem, eu estou mostrando para vocês a primeira fase, ela é bem branquela mesmo assim, mas eu escureci um pouco, parece que é um laboratório, alguma coisa assim, e ela é bem branca, mas eu escureci um pouco para vocês terem uma ideia da imagem, a imagem ficou legal, o som não está disponível, porque a primeira vez que eu subi, o YouTube gritou, por causa do som, mas eu vou deixar sem áudio e um somzinho dos anos 80 de fundo aí para ajudar. Então, falando do game, claro que ele não tem a mesma pegada do clássico dos arquivos, do clássico dos computadores, porém, ficou muito legal de jogar. Eu estou fazendo a primeira fase aí, conforme eu vou avançando e coletando os itens, vou percebendo mesmo que tem muita referência com o jogo original, ficou legal. E o pessoal gringo lá fora, quando isso foi lançado, isso é de 2002, jovem. O portátil recebeu esse jogo em 2002. Primeiro, o pessoal falou que o jogo é muito bom. Teve uma nota aí, 9, entre 10, que são as notas máximas do IGN. Então, teve uma nota 9. O pessoal falou que, em matéria de jogo desse tipo, no Game Boy, esse é o melhor. Não tem nem comparação aos concorrentes. Ele arrebenta. E, fora isso também, o pessoal gostou dessa história nova que foi contada. Achou que foi uma maneira legal e que dá para você, usando o hardware específico desse videogame, jogar bastante esse jogo, se divertir por bastante tempo, porque o jogo não é monótono. E o jogo tem essas opções de dificuldade que ajudam você a obter resultados melhores conforme você avança. E avisando ao monstro aí, nunca fique perto do bujão de gás, meu jovem, do que nunca está em ação. Estou fazendo a primeira fase, só para vocês verem até o final. Escolhi o modo fácil, senão já tinha morrido só nessa truncada do cara aí do meu lado, sem ver direito ele, já tinha morrido. Porém, o modo fácil também tem uma coisa, o vilão aí, os monstros, eles não te dão muito dano na saúde. Porém, também, para você matá-los, você precisa de muito mais munição. Você vai falando com os seus superiores, aí passando as informações de acordo com o que você está coletando. E aqui nessa parte, eu já consigo avançar, fazer aí a minha passagem para o outro nível. Posso salvar normalmente, tem cinco slots para salvar o avanço do game. Normal, você vê como está mais fácil, eles nem se mexem, só na hora que eu começo a atirar mesmo, eu chego perto. Aqui tem aí o revide dos monstros, que inclusive estão bem parecidos, né, jovem? Com os gloriosos monstros do computador, do jogo para computador. Peguei espingardona, tem o shitcode que eu posso pegar todas as armas também, tranquilo. E agora consigo finalizar essa fase, essa missãozinha aqui, que é fácil, são fases bem facinhas. Eles fizeram um resumo do jogo, mas como vocês podem ver, um resuminho bem legal de jogar, né? No portátil fica bem legal também, e essa é a ideia, né? Mas jogando no Geração Next, o meu Game Boy de mesa, ficou muito legal. E eu gosto porque apenas aperte um botão, escolha a ROM e jogue, meu jovem. Isso é isso aí. Uma visão de Duke Nukem, o clássico do sistema do Game Boy. Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.